E aí, essa disciplina, ela tem essa função de trazer para a pós-graduação essa discussão sobre como fazer atividades de divulgação científica, quais são as problemáticas envolvidas, como que a gente organiza essas atividades. E uma que aí está mais relacionada com o núcleo mesmo, que é o arte, mídia e educação, que é essa disciplina educação, ciência e arte, que a nossa proposição é que ela seja uma disciplina de intervenção. Então, ela vai ser, ela está escrita lá toda em menta dela, está em processo de aprovação. Espero que seja aprovado, não tenha nenhuma barreira como a Fátima encontrou lá. Mas a finalidade dela é justamente discutir com esses alunos de pós-graduação o que é educação, num sentido mais geral, pensando não só numa formação específica em ciências, mas em formação de seres humanos. Discutir o que é ciência em si, e aí num sentido mais da epistemologia mesmo, e natureza da ciência. E, por fim, discutir sobre diferentes maneiras, linguagens artísticas, que a gente possa expressar o conhecimento científico, pensando numa educação aí, se for para colocar dentro de um rótulo, numa educação não formal. E a ideia é que, ao final dessa disciplina, os alunos sejam capazes de produzir ações de divulgação científica, utilizando de alguma linguagem artística, e efetivamente realizem isso, a disciplina encerra com uma discussão dos resultados dessa intervenção. Então, funciona como uma disciplina teórico-prática. Bom, pensando aí no eixo da extensão, a gente pode dividir aí em duas atividades, três atividades principais que a gente tem desenvolvido lá em Macaé. Como eu falei no início, tem poucas ações culturais na cidade, e as poucas que tem não são, vamos dizer assim, incentivadas ou legitimadas pelo próprio poder político ali, na prefeitura, é uma cidade pequena, depende muito disso. E o nosso campus é um campus muito novo. Então, não tem nem um terço da estrutura do que está aqui. São dois prédios, um terceiro sendo construído, de sala de aula. Não tem um espaço de convivência. Então, quando eu vi ali aquela churrasqueira, eu falei, meu, é assim que vai ter que ser lá também. Ou no mínimo, nesse sentido. Então, aí a gente teve a preocupação de criar, no mínimo, um espaço de diálogo para os alunos dentro da universidade, que não fosse a sala de aula. Porque aí acaba, como a gente não tem muitos espaços lá, em que os alunos possam, de fato, sentar, conversar, trocar uma ideia, só se encontram dentro da sala de aula, e o campus lá está bastante distante do centro da cidade, então, na verdade, a maioria dos alunos vão para a universidade, ficam lá o dia inteiro, porque participam de projetos, alguma coisa assim, mas chegam de manhã e as nossas aulas são noturnas. Então, fica um espaço gigante aí, em que a universidade não oferecia nada para eles fazerem. A gente está começando a pensar em como modificar isso. E aí a gente começou a fazer as terças culturais, que, por enquanto, está acontecendo na primeira terça-feira do mês. Sempre uma das terças-feiras no mês. A gente criou uma atividade que acontece mais ou menos no horário do almoço, que é o palco aberto, que é uma tentativa de colocar em evidência o que a gente tem de artísticos nos nossos próprios alunos. Então, geralmente, acontece essa atividade aqui, que é musical. A gente pega um monte de instrumentos musicais, leva para o pátio, monta a aparelhagem toda. Tem alguns alunos que já estão sempre frequentes, então, eles já falam, gente, nessa terça tem, eles aparecem, eu já garanto, no mínimo, um violão, um carrão e alguém que canta. Isso já dá para fazer uma bagunça. E fora isso, o público que estiver passando ali, quem quiser entrar, cantar uma música, participar, fica à vontade. E tem funcionado bastante. A coisa foi crescendo. Esse foi um dia que um menino apareceu lá com uma bateria, e ele montou a bateria no palco. Fizeram rock, fizeram rock muito maluco lá. Aqui é o palco aberto, essa ação musical, aqui também. A gente tem um projeto lá, que é do pessoal mais da área da saúde, que é no estilo do Doutores da Alegria, que são os clowns que vão nos hospitais trabalhar com a humanização, na relação médico-paciente, enfermeiro-paciente. E aí, eles foram lá também fazer uma apresentação de alguns skets, na Terça Cultural. E aqui foi um dia que a gente estava exibindo alguns filmes produzidos pelo professor Rafael, do Laboratório de Cinema Ambiental. Então, tudo isso acontece no espaço da cantina, na tentativa de promover esses encontros, desses alunos que já executam ou têm alguma habilidade artística. Fora isso, tem alguns minicursos que a gente vem realizando. Alguns que eu ministrei e outros que eu convido. algumas pessoas para participar. Coloquei aqui fotos de minicursos que a gente vem ministrando em eventos. Então, são esses três aí, principalmente, diálogos entre o ensino de química e o teatro, que é uma discussão que eu proponho no sentido de pensar em que sentido que o teatro pode auxiliar na abordagem do que a gente entende atualmente que é importante para o ensino de química. Então, como que a gente faz esse diálogo? Quais seriam as maneiras do teatro, possibilitar essa aprendizagem, vamos dizer assim, química? Teatro nos processos de ensino e aprendizagem em química. E vou trazer uma discussão mais especificamente pensando em conteúdos educacionais de química que a gente poderia, de repente, utilizar diferentes estratégias de teatro para poder abordar. E um terceiro, que é o último aí, que acabou acontecendo, que é o texto teatral na educação e ciências, que é mais voltado para... Todos eles, né? São bastante voltados para os professores, no sentido de... possíveis estratégias para a gente pegar os textos de teatro já existentes, né? Que já tem uma temática científica ali. Como o professor pode levar isso para a sala de aula? Professor universitário, professor de educação básica. Como a gente fomenta essa discussão? Como a gente pode estimular os próprios alunos da educação básica ou do ensino superior a produzir os seus próprios textos teatrais de temática científica? E quem sabe, se eles quiserem, montarem os seus próprios espetáculos? Então, é mais um... A minha preocupação com esses três primeiros minicursos é muito mais de multiplicar a possibilidade de utilização desse recurso, que é o teatro, no ensino de ciências. E esses dois últimos aí são mais voltados para a formação dos alunos que participam do projeto. É esse ator aqui, que é o Nico Serrano, que é daqui de São Paulo. Ele é ator e palhaço, profissional. E aí ele foi, durante dois anos, lá em Macaé, fazer esses dois minicursos para a gente. A Arte do Palhaço e a Comincidade do Palhaço. Então, são minicursos que são para os alunos universitários, mas que são abertos para a população também. Então, no primeiro, que foi a Arte do Palhaço, a gente teve os alunos do Cienica, daquele da enfermagem lá que eu mostrei, mas também teve muita gente que é da classe artística de teatro da cidade de Macaé, que ficou sabendo do minicurso, que se inscrever e foram lá e participaram. No segundo, a gente teve menos pessoas que eram de fora, não teve tanta procura, mas teve gente que saiu da sede lá do Rio de Janeiro para ir fazer o curso lá em Macaé, porque achou interessante. Então, essa parte aqui dos minicursos, a nossa preocupação é muito nesse sentido, de difundir o teatro como sendo uma estratégia possível para a divulgação científica ou para a educação em ciências. E, especificamente, de peças que a gente montou até hoje, são essas duas. Acredito que nós somos o grupo mais neófito do encontro nesse sentido. Que foi essa primeira aí, esse Rio é Nosso, que a gente montou especialmente para ser apresentada na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse foi no primeiro ano do grupo. E aí era uma peça que falava de uma área rural que havia a perspectiva de se construir uma represa. E aí a discussão rolava toda em torno disso. O que se ganha e o que se perde com a construção desse empreendimento industrial numa área que não tem nenhum diálogo com isso. Que retratava um pouquinho a situação histórica que é da própria cidade de Macaé. Que era uma cidade de pescadores e que, de repente, chegou o petróleo e fez uma modificação muito grande na cidade. E essa segunda aí que vocês vão assistir aí com a gente, que é a tabela periódica, a invenção, que foi resultado, na verdade, de uma pesquisa que a gente fez com os alunos da educação básica sobre o tipo de temática que eles gostariam de ver numa peça de teatro que tratasse sobre ciências. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Mas aí a gente acabou chegando aí nesse tema do Mendeleev. Bom, a tabela periódica, a invenção, eu acho que eu acabei passando para você o tempo total dela, não foi que está 45 minutos no folder que eu reparei. Mas a ideia de encenação em si, ela tem em torno de 25 minutos. E logo depois dela, a gente tem uma dinâmica que eu acredito que muitos grupos fazem, de abrir um debate para você, na verdade, trazer à tona duas coisas, pelo menos na perspectiva que a gente utiliza. Trazer à tona aquilo que realmente ficou de informação para os alunos. Mas também é uma oportunidade de, de repente, aprofundar alguns conceitos ou conhecimentos que a gente queria discutir na peça e que, porventura, não tenha ficado tão claro para a plateia. O público que a gente está querendo apresentar essa peça é para o ensino fundamental. E coloquei aqui apresentações, porque, na verdade, até hoje, a gente não conseguiu apresentar nas escolas. Essa peça a gente já apresentou em semanas a Químicas, nos minicursos lá que eu faço para a formação de professores, nas universidades, mas e mesmo com os alunos da Educação Básica, a gente vai conseguir agora, no segundo semestre. Voltando para Macaé, os meninos vão trabalhar bastante. Coloquei aqui a sistemática ou a maneira que a gente tem trabalhado para a construção dos nossos espetáculos. A dinâmica é sempre essa daqui. Tem um momento inicial, que é a escolha do tema. Então, para essa tabela periódica, o tema surgiu de uma pesquisa que a gente fez com alunos da Educação Básica, então, no Ensino Fundamental, a gente foi no sexto, sétimo e oitavo ano, fazer uma coleta de dados com eles, uma pesquisa de opinião mesmo, para entender quais seriam os conceitos. Vários dos conceitos foram apontando para uma temática que tocava muito a questão da tabela periódica. A gente falou, então, vamos pegar esse tema aqui da tabela periódica para ver o que a gente vai fazer sobre ele. E aí, a gente vem para um processo que é de uma chuva de ideias mesmo. Como que pode ser essa peça sobre a tabela periódica? Como é que a gente vai fazer? Qual que é o assunto? Quem que vai estar no meio? Quem são os personagens? Vai um pouco no sentido daquilo que a Dulce mostrou para a gente ontem, que falou aqui do conflito. Todas aquelas etapas acontecem aqui, que a gente faz essa... Isso tudo vira um roteiro. Então, a nossa peça vai começar assim, o conflito que vai permear vai ser mais ou menos esse aqui, a gente vai tratar de tais e tais assuntos relativos à tabela periódica. Feito isso, a gente começa a fazer um aprofundamento teórico, que aí todo mundo vai fazer uma pesquisa sobre esse assunto. Então, vamos entender o que está produzido aí sobre a tabela periódica, sobre a vida do Mendeleev. Todo mundo vai, pesquisa, traz o material, a gente tem um período aí que é de discutir quais informações são interessantes estarem presentes ali ou não. E aí a gente começa a fazer diversos experimentos cênicos, que são improvisações. Então, esse roteiro está dividido em partes e a gente começa a improvisar. Sem a pretensão, nesse momento, de que exista um texto ou de que exista uma fala exata que vai acontecer. Hã? Só vai, exatamente, né? Então, é só ir brincando mesmo de fazer as cenas. Então, a primeira cena que vai ter lá na peça... Você usa nesse caso as oficinas propostas por boa aula ou não? Não, não. Eu utilizo muito das coisas dele como aquecimento, né? Aqueles primeiros... Ele propõe alguns aquecimentos nos jogos, né? Para atores e não atores. Nessa etapa que eu usava isso como aquecimento e na hora de fazer a improvisação, uma era livre. Ele não foi bem estruturado de acordo com o que ele propõe, não. Mas tem muito de Boal e do Brecht nessa ideia de fazer essas coisas. Aí vem essa parte dos experimentos, a improvisação. Eles vão fazendo, a gente faz uma, faz duas. Essa parte aqui, desse processo, foi bastante... Ah, não. Foi da outra peça que a gente filmou todas as etapas. Aqui, não. A gente tem a mania de filmar para depois dar uma olhada, ver como fica. Eles odeiam se ver na filmagem, mas é um processo de aprendizagem muito grande para a gente mesmo, né? De entender, especialmente como a gente fica, né? Quando está lá em cena, que a gente não percebe uma mão que fica mexendo muito, uma outra que está muito no bolso. Nessa hora que a gente vê a filmagem, a gente enxerga essas coisas. Bom, qual que é a função desses experimentos cênicos, dessas improvisações? Levar a gente para um roteiro que a gente acha que fica bacana. Que vai atender a ideia de mostrar um conflito, de ser interessante para a plateia, de mostrar um suspense, de trazer uma informação bacana. Isso vai sendo consolidado aqui. E aí, nesse caminho que a gente vai selecionando, quais falas podem aparecer ali, quais falas mesmo que vão ser ditas. Então, a gente vai fechando o que é o texto da peça ao longo desse caminho aqui. Ao final de tudo isso, que a gente tem um espetáculo. depois de vários processos de experimentação cênica e de improvisação. O espetáculo está feito, a gente senta e registra esse processo na forma de um texto. Então, esse texto teatral, com todas as falas, marcação de cena, onde tem música, onde não tem, não sei o que lá, isso tudo vai surgir só ali no final, quando a coisa já está toda pronta. Eu vejo como sendo uma proposta interessante, no sentido de que a peça fica muito cheia do que são esses alunos, do que são esses atores que estão participando do grupo e também da demanda que vem lá dos alunos na escola. Mas a gente não tem o texto desde o início. E isso, às vezes, é meio tortuoso, porque, às vezes, a gente ensaiava num dia, e aí, no outro dia, ensaiava não, experimentava num dia uma cena, no outro dia tinha que experimentar de novo a mesma cena, mas a ideia era, olha, vamos tentar fazer diferente, não vamos fazer aquilo que foi feito ontem, não. Então, fulano troca de papel com ciclano, não sei o que lá, lá. Então, essas pessoas têm que ir se adaptando nessa mutação constante, né? Então, vamos lá. Obrigado.